Se não aguenta, não entra na pau Se não aguenta, não entra na pau É festa de travesti preta respeitando a roda pras irmãs de pau A Zona Sul de São Paulo é palco de resistência e celebração da cultura periférica com a terceira edição da Baluna Sul evento esse que não apenas abraça, mas exalta copos dissidentes de pessoas pretas indígenas e transgêneros Tudo isso através da moda decolonial e de performances artísticas Segura essa pose porque o Você Repórter da periferia veio até a Casa de Cultura Santo Amaro acompanhar o encontro e compreender como a cena Balun tem impactado a vida de quem vive nos territórios periféricos O movimento Balun nasceu nos anos 70 em Nova York pelas mãos de mulheres trans, negras e latinas encontrando nas periferias de São Paulo um novo cenário para florescer Com o coletivo Balun na Sul que organiza e promove a disseminação desse movimento, além dos desfiles com performance, a programação conta com parceria do Sarau das Travas trazendo artistas como Niarai, APH e Ashanti Keto além do Festival Fora do Hype que reúne Cassi, Dracadol e Adam Costa Cada apresentação reforça a potência criativa e resistência de corpos marginalizados ressignificando o território e transformando a cultura da quebrada Dandara Maria, criadora da Balun na Sul, fala sobre os desafios e o impacto da cena Balun na zona sul de São Paulo e destaca como o evento tem influenciado positivamente a vida das pessoas transvestigêneres, pretas, indígenas e periféricas A gente vê que de alguma forma mesmo que a Balun é uma cena periférica criada por mulheres trans e travestis lá na década dos anos 80 a gente ainda vê um pouco de falta de acesso na periferia mesmo que isso esteja acontecendo Então quando eu vejo a necessidade de trazer esse evento para a periferia é entender a necessidade do território das pessoas e que não só pessoas LGBTs mas que outras pessoas, mães trabalhadores que queiram trazer que queiram ver esse evento aqui e aí quando eu também penso sobre movimentações artísticas que estejam atreladas a movimentações de pessoas LGBTs pensando que a Balun é uma cena criada por mulheres trans e travestis eu acho que faz muito sentido trazer rappers, trazer sarais trazer poetas, trazer cantores que façam pocket shows porque eu sinto que todos esses coletivos estão no mesmo caminho querendo a mesma coisa e perpetuar e ocupar espaços seja eles institucionais ou não institucionais E torna tudo bem mais rico, né? Exatamente E de que forma você acredita que a Balun na Sul impacta a vida das pessoas trans, pretas, indígenas e periféricas que participam e assistem ao evento? Bom, eu sinto que a Balun na Sul para além de um evento artístico ele também é um evento de geração de renda então muita gente que está na Balun gera renda para essas pessoas elas conseguem trabalho algumas são chanters outras são performers performam em festas tem gente que também fica na produção então para além de ser um evento artístico de trazer arte o que é muito importante para todos os territórios periféricos é também um lugar de geração de renda Música Kawane e Kenai que descilaram na Balun na Sul representando a House of Arapó e a House of Dengo compartilham o significado de representar a sua casa e como o evento fomenta a troca entre a cena Balun e outras expressões artísticas periféricas Eu acho muito importante estar nesse espaço enquanto um corpo Balun enquanto um corpo preto trazendo o nome da minha casa que é a House of Arapó é muito importante enquanto um corpo preto travesti estar nesse espaço fomentando trazendo a minha arte para esse espaço ainda mais aqui na Sul a Balun ela traz toda essa força sabe? que o meu corpo está dizendo e é isso que eu vim fazer sabe? mostrar a minha energia enquanto Arapó aqui na Balun na Sul O evento Balun na Sul acaba trazendo muitas linguagens diferentes e dando visibilidade para essas pessoas então eu acho muito importante assim como também querendo ou não traz muita visibilidade para a própria Balun também por mais que a Balun esteja entrando no foco novamente porque teve a época da Madonna e agora de novo está tendo esse esse hype eu acho que é um evento que promove como eu disse várias linguagens inclusive as linguagens que existem dentro da Balun que são muitas né é que na busca utópica pelo amor eu decidi virar chave e descobri que não há nada mais bonito quando você percebe o seu próprio motivo aqui com a gente está a PH que veio prestigiar a Balun na Sul o que você achou de ver um evento como esse acontecendo nos territórios periféricos? eu acho que é um processo de retomada de território também porque mesmo que que os nossos corpos enfim estejam vivenciando os territórios eles ainda não tenham a se pertencer a ele né porque nem todos os espaços estão abertos para nos acolher principalmente corporalidade de dissidentes que é o que acontece com a Baluna Sul então eu acho de muita importância poder ver certas culturas descentralizar sair do centro da cidade e ocupar as periferias e fazer com que essas corporalidades que ocupam esses territórios possam se sentir pertencentes então eu acho muito, muito, muito importante e que mais Baluns na Sul aconteça e outras coletividades possam se fazer presente com atividades nas comunidades fazendo com que as comunidades estejam vivas enfim e resistentes a todo esse processo do sistemático que nos desgrudam da arte e da cultura por muitas das vezes cada quilombo que abre é uma senzala que fecha cada quilombo que abre é uma senzala que fecha a Baluna Sul revela que a arte periférica vai muito além do entretenimento promovendo inclusão resistência e luta cada desfile é mais do que uma performance é uma afirmação de identidade e existência eventos como esse unem histórias transformam territórios e inspiram uma nova geração de artistas e artivistas Zaya da Silva para o Você Repórter da Periferia está animada Mãe muito animada mas é assim né já nasci preparada para isso lógico não combina eita fogo e hoje você profetiza o que? muito cante muito axé amo tudo assim ó sabe eu quero o que? o que? o que? ou o que? ou o que? eu quero